E aí, salve, salve, galera! Eu sou a Rafa e hoje estou trazendo mais um vídeo de Clash of Clans aqui no canal. Galerinha, vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês algumas mudanças que vão acontecer na Liga de Guerras de Clans para o mês de Fevereiro. Então, se você gosta de ligas, gosta de informação e quer saber tudo o que rola no Clash of Clans, chegou nesse canal e ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações para você não perder nada que eu trago aqui. Se possível, já deixa aquele likezão maravilhoso porque isso vai fortalecer bastante o canal. E assiste o vídeo até o final porque tem muita informação bacana e eu tenho certeza que você vai gostar dessas mudanças para a Liga nesse mês de Fevereiro. Bora para o vídeo! Galera, a Supercell acabou de anunciar nas suas redes sociais mudanças significativas para Ligas de Guerras de Clans, porém, só apenas para esse mês de Fevereiro. E essas mudanças já estão aqui dentro do game e eu vou explicar tudo para vocês a partir de agora. E também vou explicar um pouco sobre as Ligas de Guerras de Clans. Mas antes de falar sobre as mudanças, vamos aqui rapidinho que eu tenho que explicar para vocês duas coisinhas interessantes. Ligas de Guerras de Clans, para você que não sabe, acontece uma vez no mês aqui dentro do Clash of Clans. Ela sempre se inicia no dia 1º de cada mês e você tem o dia 1º e o dia 2 para fazer a inscrição do seu clã. Você pode levar de 15 a 30 vilas e pode escolher aí vilas titulares e vilas reservas. Tanto os titulares quanto os reservas da Liga recebem bônus. Porém, a quantidade de bônus é determinada pela quantidade de estrelas que você vai fazendo durante as guerras. E eu estou colocando na tela essa tabelinha aí para vocês também. Outra coisa interessante que é importante vocês saberem é que as recompensas das medalhas de Ligas são distribuídas através da sua posição na Liga. Também estou colocando na tela aí para vocês a tabelinha com o bônus de cada Liga, de cada posição que você ficar. Outra coisa interessante que eu não posso deixar de explicar aqui nesse vídeo é isso aqui. Na Liga atualmente são 8 clãs e 7 dias de batalhas consecutivos. Porém, isso aqui para o mês de Fevereiro vai ser alterado também. Outra coisa importante que eu não posso deixar de falar para vocês é sobre rebaixamento. Como são 8 clãs, tem o rebaixamento e tem também a promoção que também será alterada agora para o mês de Fevereiro. Então vamos lá, já expliquei para vocês aqui sobre um pouco das Ligas. Vamos falar quais alterações são essas. Vamos entrar aqui dentro do game e aqui Ligas de Guerras de Clãs. Vamos lá. A informação que está aqui dentro do game é a seguinte. Haverá uma manutenção para a preparação aí da Liga de Guerras de Clãs de Fevereiro. E como o mês de Fevereiro é o mês mais curto, a Supercell fez aí uma exceção nos grupos de clãs. Como eu acabei de falar, todo mês são 8 clãs. Porém, no mês de Fevereiro vão ser apenas 6 clãs por grupo, tá? Então será o seu clã e mais 5 outros clãs. Ao invés de ser 7 dias seguidos de guerra, nesse mês de Fevereiro haverá apenas 5 dias de guerra. 5 guerras. Então a Liga não será de 7 dias, será apenas de 5 dias. Além dessas mudanças também, será distribuído aí duas medalhas de Ligas de bônus para que o líder do clã distribua essas medalhas para o jogador que ele achar que merece. Então pode ser um ou dois jogadores, beleza? O líder do clã que vai fazer a escolha. Fora essas mudanças aqui, nós temos também mudanças no saque. Então vamos lá, vamos mostrar aqui dentro do jogo o que eu estou falando. Quando você ataca na guerra e também aqui na Liga, existe um bônus de saque. Estou mostrando aqui para vocês, bônus de vitória. Vou até colocar uma setinha aí. Esse bônus aqui normalmente é um bônus padrão. Porém, esse mês, como a Supercell reduziu os dias de guerra, para que a gente não receba bônus a menos, eles vão colocar bônus a mais aqui. Então terá um bônus, uma premiação maior nesse bônus de vitória, nesse bônus de saque aqui, beleza? Então essa é mais uma mudança para o mês de fevereiro, tá galera? Vamos falar agora sobre rebaixamento, né? A Supercell falou que também haverá aí uma forma de deixar a promoção mais fácil e o rebaixamento um pouco mais difícil que o normal, já que a quantidade de dias serão reduzidos para 5 dias ao invés de 7. Então se você estiver na Liga Campeão 1, lembrando que isso aqui de Liga não é essa Liga aqui, tá? Essa Liga aqui é a sua Liga pessoal, tá? É a Liga de dentro do clã, essa Liga aqui, ó. Seu clã permaneceu em Liga de Cristal 1. Então é essa Liga aqui, tá? A galera acaba confundindo, então eu estou explicando e mostrando os detalhes. Então se você estiver na Liga Campeão 1, que é a Liga mais alta das Ligas de Guerras de Clãs, lógico que não vai haver promoção porque você não tem para onde subir. Por enquanto você não tem para onde subir, né? Mas haverá apenas um rebaixamento. Antigamente isso aqui era diferente, tá? Na Liga Campeão 2 até a Cristal 1, haverá apenas um rebaixamento e uma promoção. Já na Liga Cristal 2 e Prata 2, haverá um rebaixamento e duas promoções. Na Liga Prata 3, não haverá nenhum rebaixamento, mas haverá duas promoções. Da Liga Bronze 1 à Liga Bronze 3, também não haverá rebaixamento, só que aqui no caso haverão três promoções, tá? Então serão três promoções ali da Liga Bronze 1 até a Bronze 3, que são as Ligas mais baixas aqui de dentro das Ligas de Guerras de Clãs. Essas são as mudanças aí que a Supercell está implementando para as Ligas de Fevereiro. Lembrando novamente que só é apenas no mês de Fevereiro, por enquanto, tá? A Supercell não falou que isso aqui vai ficar já determinado dentro do jogo. Mas na minha humilde opinião, achei muito interessante, principalmente na parte que diz respeito à alteração da quantidade de guerras. Mas sete dias de Liga realmente é um prazo muito maçante, acaba ficando muito cansativo, tanto para quem organiza, né? Para quem vai ter que atacar ali os sete dias, porque tem clãs que não conseguem ter vários jogadores. Então eu acho que essa redução aqui foi muito significativa e a Supercell já poderia deixar isso aqui implementado dentro do game direto, né? Outra dúvida também que apareceu aqui para mim no momento que eu estou gravando esse vídeo. Será que a Supercell está fazendo um teste aí para trazer essas mudanças numa próxima atualização? Eu acho que sim, hein? Já deixa aí nos comentários sua opinião e também deixa nos comentários o que é que vocês gostariam que a Supercell implementasse aqui ou fizesse de mudança nas Ligas de Guerras de Clãs, já que agora elas não fazem mais parte do Mundial e ficou mais fácil aí da Supercell fazer alterações dentro da Liga. Outra coisa interessante, tem alguma dúvida a respeito de Ligas de Guerras de Clãs? Deixa nos comentários porque eu vou fazer um vídeo aí tirando a dúvida dos inscritos, assim como eu fiz o vídeo tirando dúvidas dos jogos do clã. Inclusive eu estou deixando o card aqui em cima para você passar lá e depois e dar uma conferida se a sua dúvida foi respondida por lá também. Gostou do tema do vídeo e ainda não é inscrito aqui no canal? Já sabe, se inscreve, ativa o sininho das notificações para não perder nada que eu trago aqui e se possível já deixa aquele likezão maravilhoso e compartilha esse vídeo para que mais pessoas conheçam o nosso canal. Me segue também nas redes sociais, o link do meu Instagram e do meu Twitter está na descrição aqui do vídeo e também está aqui do lado, arroba RafaCockBR. Estou indo nessa, falou, valeu, é nóis, fui, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho